E agora a gente vai para outra cidade do estado para falar sobre combate ao nepotismo. O promotor de justiça, João Benjamin, recomendou que a prefeitura de Juarez Távora, Maria Ana Faria dos Santos, que é do PSD, demita num prazo de 30 dias os ocupantes de cargos no governo municipal que tenham parentescos com a prefeita, o vice, os secretários, o procurador-geral e todo e qualquer vereador da cidade. O promotor recebeu a denúncia de que quatro pessoas estariam nessa condição. Se a recomendação não for atendida, aí o Ministério Público deverá entrar com uma ação de improbidade administrativa. Juarez Távora fica a 75 quilômetros aqui de João Pessoa. E não é só lá, na cidade de Montadas, essa que fica mais perto de Campina, o prefeito nomeou quase toda a família para comprar o secretariado, cargos de chefia da prefeitura. Esse caso, é claro, está sendo investigado também. O município de Montadas, no interior da Paraíba, tem pouco mais de 5 mil habitantes. E por aqui, os moradores da cidade não falam em outra coisa, desde que o prefeito Jonas de Souza nomeou quase toda a família para os cargos públicos comissionados, de primeiro e segundo escalões. Eu acho que isso é um absurdo, assim, ele pensar só em beneficiar a família dele, deixar os outros de fora. Das sete secretarias, seis são ocupadas por parentes. O secretário de Cultura é o irmão do prefeito, Paulo de Souza Filho. Na infraestrutura, outro irmão, Ranunfo Leandro de Souza. Já para finanças, o prefeito nomeou a esposa dele, Cátia Ramalho Bento de Souza. Na administração, o secretário é José de Arimateia Souza, tio do prefeito. Na saúde, Erasmo de Souza, irmão dele. E na secretaria de Educação, Neuracir de Souza, que também é irmã de Jonas. Tem mais na lista do sistema Sagres do Tribunal de Contas do Estado. Outros, oito parentes, também estão empregados no segundo escalão do governo. A cunhada do prefeito é coordenadora do PSF. O tio, diretor de contabilidade. E a irmã, diretora de atenção básica. A chefia de gabinete e até o diretor de recursos humanos da prefeitura também são parentes. O nepotismo é grande. A maioria, os cargos de confiança, é tudo a família dele. Esse especialista em direito administrativo explica que, no caso dos secretários, a lei permite a indicação de parentes. O vinculante 13 do STF permite que parentes sejam nomeados para os cargos políticos, não cargos de confiança. Os tios, os sobrinhos, os irmãos, esses não podem. O primo já é parente de quarto grau. Nesse caso, não existe nenhuma vedação, não se trata de nepotismo. Em tese, a nomeação dessas pessoas que você me listou, caso elas estejam como servidoras, é considerada ilegal. Os vereadores da oposição vão pedir a intervenção do Ministério Público no caso. Enquanto sobra para a família, falta para o povo de Montadas. É isso que a gente está vendo dentro do município. O prefeito de Montadas recebe 12 mil reais por mês. E quando a gente soma com todos os salários dos parentes dele, sabe quanto dá essa conta? Mais de 57 mil reais, segundo o Tribunal de Contas do Estado, que saem dos cofres do município só para a família do prefeito. Por dois dias, nós procuramos o prefeito de Montadas, Jonas de Souza, mas ele não quis receber a nossa equipe. É tanta gente da família dele empregada na prefeitura de Montadas, que o assunto virou até piada na cidade. O que a senhora acha disso? Eu acho horroroso. E por que a senhora está rindo? Porque é de achar graça mesmo isso. Dá raiva. Mas fazer o que, né? Tem muita coisa para ser feita. O promotor do patrimônio público de Esperança, o Leonardo Cunha Lima, determinou a abertura de um procedimento para apurar a legalidade dessas nomeações feitas pelo prefeito de Montadas, Jonas de Souza. Como você viu na reportagem, não é ilegal nomear parentes na gestão pública. Claro que um prefeito ou um outro gestor qualquer, ele pode ter um irmão, um primo, a esposa, que seja de fato competente para assumir um cargo. Mas a partir do momento que você pendura, e a palavra é mesmo essa, pendura, quatro, cinco, seis, a família inteira, nas principais secretarias e chefias, aí não dá. Pode não ser ilegal, mas já ficou imoral. É preciso questionar, é preciso ficar de olho. Então o apelo é que o Ministério Público mantenha esse olhar atento, como foi nesse caso de Montadas e Juarez Tavra, e também que a população denuncie, que seja fiscalizadora.